Olha para o ouvinte perceber esse trabalho árduo dos bombeiros, olha só, nesse momento tomando um banho com uniforme e tudo, tirando a lama de mais um dia de trabalho tentando procurar corpos em meio a lamaçal daqui de Brumadinho, olha só, a mangueira vai jogando ali na roupa, eles tomam medicamento para evitar doenças nesse contato com os detritos com os rejeitos, com restos orgânicos, animais, enfim, e aí então, esse excelente trabalho dos bombeiros e num calor desse, até refresça um bocado, né?